Nesse vídeo, eu vou te mostrar 5 formas criativas de usar imagens no seu PowerPoint, nas suas apresentações, pra não ficar aquele negócio clichê, sem graça, que todo mundo tá acostumado a ver. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Tudo Sem Firulas do Minimiza. Meu nome é Breno, eu sou co-fundador do Minimiza e especialista em apresentações. Então se inscreve no canal se você quer melhorar suas apresentações, começar a criar apresentações sem firulas, gastando menos tempo. Se inscreve aí. Então essa primeira forma aqui de usar a imagem, acho que é uma das mais clássicas, já falamos algumas vezes aqui no canal, que é colocar a imagem ali no slide inteiro e usar uma máscara pra deixar essa imagem mais escura. Inclusive eu fiz um vídeo só sobre máscara, ensinando a fazer assim com a imagem, mas dando outras funções também pra máscara, usando ali pra fazer um menu no slide com ícones, usando numa tabela, então a gente vai colocar aqui no card pra você assistir depois. Uma segunda forma é a gente tirar o fundo da imagem, tirar o background. E eu consigo até colocar aqui ó, a girafa por cima aqui do texto e tal, muito legal. Então pra recortar o fundo dessa imagem, você pode até pensar, ah, vou usar ali o recurso do PowerPoint que eu vou tirando o fundo e tal. Eu não sei se você já tentou, mas eu só me estresso. Coloque nos comentários se você já tentou usar esse recurso do PowerPoint de recortar o fundo da imagem e você também se estressou. Comenta aqui, porque eu não tenho paciência. Só que tem hoje em dia na internet vários sites que removem o fundo da imagem automaticamente usando inteligência artificial. Um deles se chama stickermule.com.br trace. Você simplesmente arrasta a imagem pra cá e ele vai remover o fundo pra você automaticamente usando inteligência artificial. É maravilhoso. Em poucos segundos ele faz esse trabalho pra você e você não fica meia hora tentando recortar isso no PowerPoint. Pronto, já tá aí com o fundo recortado e é só jogar aqui no slide. Olha que maravilha. Ah, e um detalhe, pepeteiro. Você pode baixar esse slide que você tá vendo aqui, aqui embaixo, ó. Primeiro link na descrição tá disponível pra baixar esses slides editáveis em PowerPoint, tá? Então se você quiser ali reutilizar uma máscara e tal, não use isso como template. A gente sempre fala isso aqui, mas consegue usar e até praticar esses conceitos, esses recursos que estão sendo falados aqui. Outra forma de usar a imagem é mesclando ela com formas. E aí dá esse efeito super legal. É um recurso que só tem no PowerPoint e é incrível. Só tem no PowerPoint em relação aos outros softwares de apresentação, né? Google Slides, Keynote, Canva. O Canva até tem uma coisa parecida, mas ele limita pras formas que ele dá. E eu fiz um vídeo completíssimo ensinando esse recurso com alguns exemplos. A gente vai colocar aqui também pra você assistir depois esse vídeo ensinando passo a passo pra fazer esse recurso aqui no PowerPoint. Depois, quando acabar esse vídeo, vai assistir. A quarta forma criativa de você usar a imagem no slide é quando você precisa usar mais de uma imagem, formando essa espécie de mosaico. Então aqui eu coloquei três imagens, uma do lado da outra. E aqui eu mesclei com o recurso da máscara também, pra eu conseguir deixar mais escuro e visualizar melhor o texto. Olha só, nesse aqui ficou até melhor, mas nesse já é um pouco mais difícil, nesse aqui também. Eu coloquei tanto as três imagens quanto a máscara. E aqui tem duas formas de fazer isso. Tem a forma mais fácil e tem a forma mais difícil. A forma mais difícil é o quê? Você tentar ir recortando a imagem pra deixar as três, só que é muito difícil deixar as três no mesmo tamanho, ou pelo menos parecido, não precisa ser perfeito. Só que o problema é quando fica muito diferente. E a forma mais fácil é mesclando com as formas. Então a gente vai usar meio que dois recursos que já foram falados aqui, que é o da máscara e do mesclaformas. Então eu vou pegar aqui um retângulo, vou colocar no slide inteiro e vou fazer conta. Mas se você quiser ir no olho, pode ir também. Então aqui eu tenho uma largura de 33,87. Eu tenho que dividir isso por três. Então eu vou pegar aqui a minha calculadora. 33,87 divididos por três. Deu 11,29. Beleza. Então aqui eu boto 11,29 de largura. Pronto. Agora eu só preciso duplicar isso aqui. Colocar outra no meio e outra aqui na direita. E aí ficou perfeito. De novo, depois você vai assistir pra mostrar, pra você ver mais exemplos de sendo aplicado, mesclar imagens e formas. Então eu tenho que colocar aqui a imagem por cima da forma. Tem que estar maior do que a forma, senão não vai dar certo. Está maior aqui. Seleciono imagem e forma. Vem formato da forma. Mesclar formas. Fragmento. Eleta aqui a parte de fora que sobrou. E está pronto a primeira imagem. Aí eu vou fazer a mesma coisa com as outras. Pronto. Muito mais fácil. E se você quisesse também, se você for fazer outros slides da mesma forma, você poderia ter deixado ali as formas no slide oculto, que aí depois é só ir botando outras imagens de uma forma muito prática. Vou colocar a máscara por cima. E aí no vídeo da máscara eu falo dessa vantagem de você reaproveitar a máscara e não precisa fazer de novo. Então eu só vou copiar desse slide aqui, colo aqui e já está pronto. É só colocar o texto. Aqui eu também coloquei uma linha pra dividir entre eles. Não tem problema nenhum. Eu posso colocar essa linha aqui pra dividir as três imagens. Se precisar fazer com seis imagens, aí bota, divide aqui nessa parte também e aí faz em seis quadrantes. E o último exemplo aqui, talvez o mais simples de todos, é usando um mockup. Usei aqui esse mockup de computador pra colocar ali a imagem do Steve Jobs ao invés de deixar uma imagem solta. Isso tudo pra não deixar, sabe aquela imagem solta, quadradinha no slide? Então, coloco dessa forma que fica bem interessante. E aí pra fazer isso eu vou usar esse site aqui, o Device Shots, que ele coloca a imagem no mockup automaticamente. Ele coloca a imagem no mockup sem esforço e eu não preciso ficar tentando ajeitar a imagem, sabe? Eu uso a versão antiga, que eu acho bem melhor. Clico aqui embaixo. Você pode escolher qualquer aparelho aqui. Eu vou colocar um Macbook. Pode mudar a cor ainda. Se quiser botar Space Gray, posso mudar a cor. Arrasto a imagem pra cá e ele já ajeita ali bonitinho. Depois é só fazer o download e colocar aqui no slide facilmente. E aí dá um acabamento muito melhor, mesmo sendo um slide bem minimalista. Agora, pipeteiro, eu quero que você comente aqui embaixo qual forma de usar a imagem você mais gostou. Lembrando que você pode baixar esses slides aqui editáveis. editáveis gratuitamente. É só clicar aqui no primeiro link, preencher o formulário ali rapidinho e você já tem acesso a isso em PowerPoint. Se inscreve no canal, se você também não está inscrito. A gente se vê no próximo vídeo do canal Tudo Sem Firulas. Grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas por Quintal Tchau, tchau. Tchau, tchau.